Olá, boa noite. No ar a última edição desta terça-feira do Repórter NBR. Pelo segundo mês seguido, o país registra um saldo positivo na geração de empregos com carteira assinada. A abertura de vagas formais de trabalho superou as demissões em mais de 34 mil postos. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Duas e meia da tarde e o Eymart já está em casa depois de cumprir seis horas de jornada de trabalho. Ele está empregado há apenas um mês. O jovem conta que para conseguir essa vaga foram seis meses de espera. Agora respira aliviado com o novo emprego. A angústia passa, você sente muita sede de entrar no trabalho com gás e agarrar as oportunidades que tem. Graças a Deus eu estou em uma instituição que eu tenho carreira, uma instituição que tem um plano de carreira excelente que só dá o gás de você entrar e poder continuar fazendo o seu melhor e galgando e agarrando as oportunidades. E o setor que o Eymart conseguiu emprego, o de serviço, foi um dos que mais abriram vagas de trabalho no mês de maio. Foram quase dois mil postos em áreas como atendimento médico e educação. Em todos os setores foram 34.253 vagas abertas no mês passado. Resultado bem diferente do obtido em maio de 2016, quando foram fechados mais de 72 mil postos. O carro-chefe da geração de emprego em maio foi a agropecuária, com mais de 46 mil vagas, seguida pelo de serviços, indústria com quase 1.500 postos e administração pública, com mais de 900 vagas. Este foi o terceiro mês no ano e o segundo seguido de alta no emprego. Os outros resultados foram obtidos em fevereiro e abril. No acumulado do ano, já são mais de 48 mil vagas abertas. Isso é uma tendência que se consolida, dando sinalizações que a economia já tem apresentado resultados de recuperação. E um dos sintomas que são muito importantes de sinalização de recuperação econômica é a geração de emprego. E ainda sobre a busca por emprego, um aplicativo criado pelo governo facilita a vida de quem está procurando uma chance no mercado de trabalho. No Cinefácil é possível consultar vagas, se candidatar e até agendar uma entrevista. Há quatro anos, Elenilde busca uma colocação no mercado de trabalho. Até agora, a oportunidade ainda não chegou, mas ela é insistente. Esta foi a segunda vez, nos últimos dias, que a candidata a uma vaga de auxiliar de serviços gerais vai até uma agência do trabalhador em busca de emprego. Mas a partir de agora, ela vai poder acompanhar as vagas e se candidatar a uma delas sem sair de casa. Elenilde baixou o aplicativo Cinefácil, desenvolvido pelo Ministério do Trabalho, que permite acessar as oportunidades de emprego e agendar entrevista diretamente com o empregador. Para ela, a nova tecnologia vai possibilitar economia de tempo e dinheiro. Às vezes não tem nenhum dinheiro para pagar ônibus, trazer uma criança de colo. O aplicativo pode ser instalado em celulares e tablets e permite que as pessoas acessem, além das vagas de emprego, informações sobre abono salarial e acompanhe os pagamentos de parcelas do seguro-desemprego. Para utilizar o aplicativo pela primeira vez, o trabalhador precisa de um código de acesso. Para obter o QR Code, que é o código de acesso ao aplicativo, o trabalhador tem que vir até uma agência do Cine, ou então, se ele já estiver cadastrado no Sistema Nacional de Emprego, pode gerar no portal Emprega Brasil. Com o acesso liberado, a pessoa pode consultar as cerca de 50 mil vagas diárias de todo o país que o Cine disponibiliza. A inserção das vagas pode ser acompanhada em tempo real. Desde que o sistema, que é o aplicativo, encontre uma vaga no mesmo perfil desse trabalhador, o sistema vai enviar uma alerta dizendo se esse trabalhador tem interesse ou não por essa vaga. Esse trabalhador, quando ele opta por querer pleitear essa vaga, ele já é marcado com o empregador uma entrevista de emprego. Já tem ali para ele a hora, o local, que ele vai se dirigir para fazer aquela entrevista de emprego. Com o uso do aplicativo pelos trabalhadores, a fila dos postos do Cine devem ser reduzidas. O trabalhador, hoje, ele economiza ao não ter que gastar com vale-transporte, a não ter que se alimentar fora da sua residência, porque ele pode consultar se existe ou não essa vaga de trabalho para ele, da sua casa, com o seu aplicativo, que está no seu celular, facilita e dá mais dignidade ao trabalhador. Conscientizar os meninos sobre a importância da imunização contra o HPV. Esse é o objetivo do Ministério da Saúde, que anunciou a ampliação da campanha de vacinação, que deve ser intensificada, principalmente nas escolas do país. A expectativa é de imunizar mais de 5 milhões e meio de meninos e 4 milhões e meio de meninas entre 9 e 15 anos. 3 milhões e 300 mil adolescentes. Esse é o público que o Ministério da Saúde incluiu para a vacinação contra o HPV. Agora, os meninos de 11 a 15 anos incompletos também vão poder se imunizar contra a doença. Até o ano passado, apenas as meninas de 9 a 15 anos de idade podiam se vacinar contra o HPV. Em janeiro, a vacinação foi ampliada para meninos de 12 a 13 anos incompletos. Homens e mulheres transplantados e pacientes em tratamento de câncer, que utilizam quimioterapia e radioterapia, agora também vão ter direito à vacina. O mesmo vai ocorrer com outras 200 mil crianças e jovens que têm HIV e que vão receber a vacina contra o HPV. A adesão à segunda dose do HPV está bem abaixo do ideal, por volta dos 45% do público-alvo. A grande aposta do Ministério da Saúde para melhorar a adesão é intensificar as ações dentro da rede de ensino. A ideia do governo é que o estudante já na matrícula apresente o cartão de vacina. A escola então entra em contato com a rede de saúde, que vai até o aluno para atualizar as doses em atraso. A saúde na escola vai fazer a grande diferença para esta faixa das crianças que não são tão pequenos que os pais levem no colo até a unidade de saúde e não são adultos para cuidar do seu próprio destino. Mas nós vamos avançar com a saúde na escola e podem ter certeza que o Brasil vai ostentar coberturas altíssimas em todas as faixas etárias que nós pudermos alcançar as pessoas na escola. O governo reforçou que a vacina contra o HPV é segura e previne contra muitas doenças graves. De 2014 até o dia 2 de junho deste ano, foram aplicadas 17,5 milhões de doses da vacina contra o HPV na população feminina de todo o país. Para aumentar a adesão tanto de meninas quanto de meninos, o Ministério da Saúde vai fazer uma campanha durante as férias escolares. A vacina contra o HPV vai fazer parte também da campanha de multivacinação que ocorre de 11 a 22 de setembro. A vacina ajuda a reduzir os casos de câncer nessas pessoas imunizadas. Então, é mobilizar a sociedade, motivar as pessoas. E eu sei que não é fácil levar um adolescente até a unidade de saúde, porque ele não se acha necessitando de cuidar da saúde, mas o saúde na escola vai nos ajudar muito. A parceria com o MEC é fundamental e os estados que estão priorizando a vacinação na escola estão com altíssimos índices de cobertura. Esse é o caminho. Esta edição do Repórter NBR termina aqui. Uma ótima noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho